A missão é levantar a bomba comigo e, quando for a nossa vez, levantar a bomba comigo. No caso, exiga a gente até meu anexo. Vamos, Adriano! Entra para o meu time! Ah, Adriano! Ah, ele tá certo! Se esconde! A gente vai fazendo aqui. A gente vai fazendo aqui. A gente vai fazendo a fase. Dá uma mirada aqui no direito, lá para o fundo. Para os caras dele aqui. Se vê que tu mata o amigo. Pode apertar a frente também. Ó! Eu achei que o cara tirou uma coisa. Oi, João! Tu mata o amigo, se vê? E pra levantar ele? É isso daí. No caso aqui, ó. Eu posso cuidar daqui. Pode cuidar daqui. E o Volvo que tá vendo, amarelinho ali. Quer dizer que...